E aí galera, hoje vou fazer um vídeo aqui pessoal muito diferente aí do padrão do nosso canal. Então pessoal, vou fazer aqui hoje um suco, um suco de abacaxi. Às vezes eu moeço pessoal com uma gripe, espirrando, espirrando bastante. Aí quando eu estou no suco de abacaxi, abacaxi natural, tirado diretamente da roça, sem agrotóxico. E o limão, a mesma coisa pessoal, aqui é diretamente da roça, sem agrotóxico. E hoje vou fazer esse vídeo muito bacana para a gente curtir aí nosso canal. Então pessoal, vá na sua fruteira, pegue um abacaxi desse aqui, pode ser da feira livre, supercado, não importa. Aí você vai, pegue um abacaxi, um limão e aí vamos trabalhar para a gente fazer o nosso suco. Então, se você espirra muito, vem gripando muito aí, isso aqui é uma relíquia pessoal, é uma vitamina topada. Então, segue aí agora com o vídeo. Então, valeu. Então pessoal, aí eu extraí o suco do limão, um limão só, olha só quanto bem, dentro do copo. Aí eu vou colocar, eu vou colocar dentro do copo do liquificador, olha só. Esse aqui é o suco do limão natural, sem água. Então pessoal, já foi batido aqui, olha. É tudo naturalzinho, sem açúcar. Sem açúcar. E agora é só beber, né? Então vamos aí seguindo. Coloca aí, olha só que beleza. Oxe, olha, uma coisa melhor do que esse, do que esse suco desse aqui para saborear, matar gripe, pessoal. Não entende igual não, olha só como ficou. Olha só. Lino, lindo. Então vamos aí saborear, né? Então galera, olha só que beleza aqui, ó. Natural, um abacaxi, um limão, suco do limão, um litro de água. E agora é só saborear, sem açúcar. Aqui é tudo natural, pessoal, tudo natural. O que é melhor para combater aí a gripe? Né? Essa águia que falta aí. Jejum toda de manhã às 7, às 8 horas da manhã aí. É isso aí, ó. Tá vendo aí? O vídeo de estrada hoje aí. E é só saborear. Bom demais, senhor. Então galera, passa isso. Você vai passar umas 3 semanas sem limpado. Passa isso durante uma semana. Então valeu. Inscreva aí nosso vídeo. Inscreva aí nosso vídeo.